Famílias do Cadastro Único de Programas Sociais já podem agendar a troca do kit de TV parabólica pelo equipamento digital. A instalação é gratuita e para saber se você tem direito ao kit, é necessário ligar para o número 0800-729-2404 ou pelo site sigaantenado.com.br. Com os novos equipamentos, o sinal terá melhor qualidade de som e imagem.